Mas de que que a gente tava falando antes? Do reversão. Eu perguntei por que voltou, por que você decidiu voltar. É verdade. Como é que foi essa parada? Por que parou e por que voltou? É a pergunta que você já sabe tudo, né? Isso que é a bosta, né? É, tem que... Eu não sei, por exemplo. Minha audiência. Então responde. Você tá num podcast, né? Vai ficar dando patada no cara que tá trabalhando. Não, 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 não. É uma pergunta. Tá bom. Cara... Vai dar patada no cara que trabalha, né? Não, 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 não.